Muito bem, começamos a edição de hoje ao vivo da Delegacia de Águas Lindas de Goiás, onde está a repórter Kátia Gomes. Kátia, muito bom dia pra você. Os dois suspeitos de estarem ajudando o serial killer a escapar da polícia esse tempo todo, continuam detidos aí onde você está ou já foram transferidos? Oi, Malta, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. O Elmi Caetano Evangelista, de 75 anos, acabou de deixar aqui a Delegacia de Águas Lindas de Goiás e seguiu para a cadeia pública municipal de Águas Lindas, onde vai ficar preso. O caseiro dele, que é o Alain Reis de Santana, de 33 anos, continua aqui na Delegacia, prestando depoimento e esclarecimentos. Segundo informações que recebemos, ele teria confessado que o patrão dele ajudou Lázaro na fuga. Ele estaria abrigando o serial killer na fazenda dele, inclusive dando comida para o Lázaro. Ele contou em depoimento que ele viu o Lázaro algumas vezes ali na região e viu também o patrão dele interagindo, conversando com o Lázaro. Ele ainda está detido aqui, prestando depoimento. Então, nós vamos ter acesso a mais detalhes sobre essas revelações daqui a pouquinho, Malta. Mas o que temos é isso, né? Ele teria realmente confessado que participou ali, de alguma forma, da fuga do Lázaro, principalmente o patrão dele, né? Que é o Eumi Caetano, evangelista de 75 anos, que acabou de sair daqui e seguiu para a cadeia pública municipal de Águas Lindas. E lá, depois, ele deve passar por uma audiência de custódia. Malta? É, Cátia, uma pergunta. Você está, nesse momento, com o advogado desse fazendeiro, o senhor Eumi, não é verdade? É, eu estou... Ele é advogado, na verdade, dos dois. Ele está aqui ao meu lado. É o Ilvan Barbosa. Ele está participando da defesa dos dois. Eu vou conversar aqui agora com ele, aproveitando, Malta, esse momento. Uma boa tarde, Ilvan. Eu queria que você me falasse em relação a esse depoimento, né? Porque o Eumi nega a participação, mas já o Alain confessa que eles teriam ajudado o Lázaro. É, o Eumi Caetano, a qual a gente está, desde a primeira mão, fazendo a defesa, ele relata que não tem conhecimento, nunca viu o Lázaro. E aí, o caseiro, que é o Alail, ele traz agora, nesse depoimento, tal informação, narrado por você, agora, nesse momento. Então, diante dessa informação, a gente vai... Vamos agora nos dirigir ao escritório, vamos tentar entrar em contato com a comarca de Cocauzinho. Como a divergência em depoimento, a defesa, nesse sentido, fica prejudicada, em estar fazendo a defesa dos dois. Vamos reunir com a família de ambos e tomar uma decisão agora, nessa tarde. Existe uma informação também que a mãe do Lázaro teria trabalhado para o Eumi. Você tem essa confirmação? Isso é verdade? É, a mãe do Lázaro trabalhou com o patrão anterior. O Eumi nega essa informação e a gente tem que escutar isso da mãe do Lázaro, né? A gente escutar deles e não de testemunhos desconhecidos. Entendi. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais o que o Alain falou em depoimento. A gente sabe que ele fala que realmente o patrão teria ajudado a esconder, que ele estaria ali pelo menos cinco dias já escondido, né? O que o senhor acredita que levou ele a confessar? Realmente teria envolvimento? Estariam ajudando o Lázaro? Agora, nesse exato momento, a gente vai ter que se ater ao que está no alto de prisão em flagrante. Em razão disso, vamos analisar todo o histórico que foi produzido da data de ontem até o presente momento. E aí nós poderemos, mais adiante, trazer novas informações à imprensa. Por que com esses dois depoimentos divergentes? Eu acho que é um pouco difícil para o senhor, como advogado, fazer a defesa dos dois. Vai ter que optar por um ou por outro? Nesse momento agora, eu fico até prejudicado em fazer alguma manifestação em razão disso. De ter esse conhecimento agora de que o Alain trouxe essa nova informação. Então, o senhor sabe até o momento que o seu Eumi diz que não é verdade, que ele não ajudou o Lázaro. É isso? O Eumi, o seu Eumi, ele diz que é inverídico e só viu o Lázaro pela televisão. O seu Eumi é um senhor de 75 anos, a qual acabou de se recuperar de uma cirurgia de câncer. Ele tem um problema no esôfago, ele tem diabetes. Só ficou ontem, no momento do seu depoimento, ele falou palavras desconexas, sem nexo algum. Então, eu acho difícil o seu Eumi estar envolvido nessa situação. Mas existe uma informação também que ele conhecia ali a família do Lázaro, conhecia até o próprio Lázaro. O senhor tem essa informação? Essa informação, ela é inverídica, ela não procede. Não procede, né? Malta, você tem mais alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida com o advogado, fazer alguma pergunta? Ô, Cátia, eu quero que você faça um resumo rápido para a pessoa que está em casa. Os depoimentos até agora, é, de que o senhor Eumi nega essas acusações, mas o caseiro dele confirmou em depoimento a ajuda do fazendeiro ao Lázaro. Você pode repetir isso de uma forma sucinta e a gente entender para a pessoa em casa o que a polícia já sabe da boca dos investigados até agora? Exatamente, Malta. Essa informação eu recebi assim que eu cheguei aqui na delegacia. É tudo muito novo ainda. Inclusive, o advogado também recebeu essa informação agora, né? O Eumi Caetano, de 75 anos, que é o dono da chácara, ele prestou o depoimento e negou, né? Qualquer informação aí que a polícia tenha passado, negou que estava ajudando o Lázaro a fugir. Mas o caseiro dele, né? O Alain Reis de Santana, de 33 anos, disse que não, que é mentira, que eles teriam sim ajudado. Na verdade, ele fala que o próprio patrão teria ajudado o Lázaro, estaria dando abrigo, estaria dando comida para o Lázaro, né? E que o Lázaro, inclusive, teria feito uso de drogas ali, fumado maconha na fazenda. Que ele mesmo teria visto o Lázaro e teria visto o patrão dele conversando com o Lázaro. Em algumas situações, o Lázaro, inclusive, teria deixado a fazenda, né? Fugindo ali da polícia e teria sido avisado pelo próprio patrão. Ou seja, ele estava escondendo o Lázaro na propriedade, dando comida e abrigo durante esse tempo, né? Seria pelo menos os últimos cinco dias aí de fuga. Fugindo!